Hello, hello, don't starve you. Aqui é Bruno System, com mais episódio nessa série, com a nova Wicker Bottom, episódio número 32. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Episódio de hoje, pessoal, iremos fazer algumas coisas lights aqui na base, quero fazer umas mudanças. Queria fazer essas mudanças em outra situação, mas vamos aqui mesmo. Por quê? Porque eu não gosto da cor muito do verão. Isso me atrapalha um pouco pra pensar um pouco. Enfim, eu passei nas ruínas, consegui um pouco de itens, consegui aqui uns cajadinhos verdes. Eu levei o meu colar verde pra poder economizar, gastei quatro usos. E eu não gravei, mas eu morrei pelo menos duas vezes. Fora o rollback que eu precisei dar. Tudo isso você não mostrou pra gente, Bruno, por quê? Essas coisas são boas. É porque eu achei que ia ser rápido lá e eu queria focar na minha base. Enfim, o que a gente faz aqui, então? Primeiramente, vamos fazer um itemzinho. E eu tô pensando assim, calor desse e eu com esse coiso. Não se preocupa, eu tô trocando, termostone já legal. Primeira coisa que a gente vai fazer é um dos itens que eu consegui a blueprint. Lembra que eu fiz um episódio lá que eu consegui três blueprints lá no puzzlezinho dos arquivos? Sim. Um deles nós iremos fazer hoje. Eu preciso de... É sério, se eu precisar de mais um desse, eu vou chorar. É porque eu não lembro. Vamos lá, máquina. Um, finalmente um. Fazer um gupe. Como é que faz gupe aí? Um gupe é qualquer coisa que dê ruim. Se eu colocasse, sei lá, se eu colocasse... Colocar dois... Três desse e um graveto. Por que você fez isso? Eu tô colocando usando o graveto. Por incrível que pareça. Tá, temos o gupe. Agora três pedras cortadas. Três pedrinhas. Vamos aproveitar e pegar a pedrinha daqui? Vai que a gente consegue a nossa mudinha. Até agora nós conseguimos três só. Eu juro que eu consegui uma quarta, mas... Não tá por aí, então não consegui. Não consigo mudar. O que nós iremos fazer fora essas coisas? Nós iremos simplesmente mudar uns pisos aqui, que tá muito feio minha base. Pra que serve essa máquina aqui? Essa máquina serve pra você fazer os pisos possíveis do jogo. Tipo, aquele piso lindo das ruínas que eu queria, não dá pra fazer. Temos nossa máquina. E eu não sei onde eu vou colocar ela. Essa área de baú que também eu pretendo tirar. Então eu vou colocar aqui, mais ou menos, por enquanto. Pronto. Clicou na aba dela. Na verdade, é em piso. Ah tá, liberou tudo aqui, ó. O que nós iremos fazer, então? Primeiramente, eu quero fazer esse piso aqui, ó. Qual que é desses pisos aqui, ó. O bom que depois que fizer o rework nos pisos, você não precisa mais de um piso pra fazer outro piso. Pra sempre ingredientes aleatórios, ó. Olha isso aqui, ó. Eu consigo fazer? Não. Esse do lado eu consigo, ó. Toma reed, coisa podre. Toma de gelo e pedra. Tem coisa que a gente precisa que tem só lá embaixo. Olha que interessante. Não são pisos difíceis de conseguir, mas agora os pisos são infinitos, porque você consegue fazê-los. Eu fui lá embaixo porque eu queria muito pegar os fiozinhos que estão aqui, ó. Vamos começar a fazer uns treinos. Vai ficar assim, hein? Peraí. Pra ficar bonitinho, peraí. Então, esse piso vai ficar aqui. Eu quero fazer um desenho. Ó, esse desenho aqui. Com esse aqui. É que ali aumenta um pouco o paré. É. Não, mas... Tá, tá ótimo. Esse piso aqui. Eu não acho ele bonito. Quer dizer, ele é bonito, mas eu não consigo... Consigo. Por que eu falo que nem criança? Eu não consigo encaixá-lo com lugar nenhum. Ah, o pior é que nem é esse piso que eu queria, agora que eu... Que eu me toquei. Qual piso que é, Bruno? É o piso das cavernas. Ah, é esse aqui. Ah, ele é feito com pedras. Caraca, ele é facinho de fazer. Três. Três. É, só que eu preciso de muita pedra. Não se preocupe não, filho. Pedra com a gente aqui não é um problema, não. Esse piso que eu coloquei com guano... Eu acho ele bem feio, hein. E aí, minha thermal stone? Tá quente. Com duas thermal stone, se você tiver na sua base, você deixa uma ali. Coloca aqui e já era. E aí, motangueira, estragou. E o legal é que esses bichinhos que eu peguei lá na caverna lunar... Eles ficam iluminando pra gente o caminho. Mas se eu quiser também. Acaba com essa traga que eu não aguento mais. Vamos ver se ficou melhor. Pronto. Ficou bem melhor. O piso aqui é muito lindo. Ok. Nosso objetivo maior, então, é achar um local pra colocar nossos baús. Tá, mas o que nós iremos fazer agora? Vamos lá trocar nossos fiozinhos. Que a gente ganha mais. Bolinha de gude. Quanto que a bolinha de gude dá? É... Eu usei. Esse aqui dá 5. 5, 10, 50. 100? É, porque eu tenho 20. 10 daria 50. Caraca. Só uma ida lá embaixo. E é claro que pra resetar as ruínas você precisa matar o Foo River. Aí os robôs que eu quebrei lá. Voltam todos. É assim que você reseta as ruínas. A parte difícil é que você tem que conseguir o coração. A chave. Os ossos. O local de animação dele. Aí você mata ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. 6 packs de ouro. E o pior é que o ouro a gente gasta pra caramba. Nós vamos lá atrás de bífalo. E a maneira mais rápida de fazer isso que eu virei fazer é fazer eles dormir. Ah, não tem paciência não. Espera a noite. Primeiro. Barbeador. Já que ela é uma wicker, a gente usa um livro dela do sono. E simbora. Oi bífalos. Como é que vocês estão? Todo mundo dorme aí rapidão. Por que você tá pegando pelo de bífalo, Bruno? Pra fazer o carpete. Será que a gente vai mexer lá nos pisos? Terminar o que eu quero pelo menos e sobrar. Que a gente deixa guardado. Tadinhos, bichinho. Tá ótimo. Tá ótimo, vai. Eu poderia fazer dormir mais. Tadinho, Bruno. Você deixou ele sem pelo. A cara triste dos coitadinhos. Em breve cresce de novo, gente. Tanto cabeça não. Não é uma coisa permanente. Outra forma de eu pegar pelo era matando eles. Eu acho que... Essa maneira aqui foi... Menos cruel. Não que não tenha sido cruel. Mas foi menos cruel. Faltam cinco dias pra acabar o verão. E o Entinlay com certeza vai quebrar as coisas. Então, pra evitar isso, a gente faz chover. Posso deixar chovendo se eu quiser. Ou eu faço parar. Eu vou deixar chovendo um pouquinho. Não tinha barbeador? Ah, devia ter deixado lá o barbeador. Mas, tá bom. Posso desce. Com esse. Aqui em decoração, conseguimos fazer o nosso piso. Que eu nunca liberei. Tá. Então aqueles pisos ali foram todos que eu furtei por aí. Esse aqui. Pronto. Esse era o designzinho que eu queria terminar aqui, ó. Era só isso. Um coisinho. Estava avaliando aqui. E eu acho que eu gostei bastante desse pedaço aqui pra baú. Não sei se vai ficar bonito, mas... Essa parte que eu vou tirar toda de baú. Eu não gostei. E vou reformular toda essa área aqui, ó. Olha que bom. É bom você ficar na chuva. Pelo menos não tem a chance de secar o coiso. Por que eu estava fazendo isso aqui antes de começar a gravar? Aí vieram sombras. E as bananinhas que estavam crescidas secaram. Sim, se você deixar a bananinha assim, onde ele que tá, no verão seca. Beleza. Qual que é a tática que nós iremos fazer? Antigamente, nós conseguiríamos fazer seis pisos do Dragonfly. Mas como o jogo mudou, agora todos os pisos são feitos quatro de uma vez. Então, de seis passaram a ser quatro. Mesmo assim, ele compensa fazer a multiplicação, porque você não precisa matar a Dragonfly. Não é útil ainda. O que nós precisamos? Precisamos do nosso cajadinho verde, que nós conseguimos fazer lá na máquina Station PC do Cellar Station. Sim, a máquina das ruínas. A famosa máquina das ruínas. Com ela, a gente consegue fazer a multiplicação. Por quê? Cada piso que você desconstruir, você consegue simplesmente de volta uma escama. Olha que lindo. Esse esqueleto meu aqui. Olha, raio. Parece que o meu esqueleto, ele tá de chapéu, de banana. Nada a ver. Bananinha. Graveto. É, tem esse do graveto também, viu. Precisava ter feito mais graveto. Mas qualquer coisa, a gente vai lá, porque a gente tem os livros corretos. Aqui a gente trabalha com o livro. É muito bom que ela não tem que ficar esperando as coisas. Bora fazer o negócio do Dragonfly, que é um piso que eu acho feio pra caramba. E é claro que eu não vou ter o que eu preciso, que é pedra. Ah, jogo. É sério que eu não tenho nada de pedra? Já que é o jeito de pegar daqui. Mas Bruno, você tinha zerado essa área aí. Como é que você fez parecer pedra aqui? Meteoro, gente. Área de meteoro sempre cai pedrinhas novas. Sim, essa é a parte boa. É bom fazer base perto dela? Sim e não. Por que sim e não? Perto é interessante, mas em cima não, porque pode cair na sua base e quebrar suas coisas. Então, toma cuidado. Pra fazer nosso pisozinho, então nós precisamos aqui de uma escama da Dragonfly. Você consegue matando o Klaus ou matando a própria Dragonfly mesmo. Precisamos aqui de pedra cortada, é claro. Ah, agora liberou o coiso. Como eu disse, apenas quatro. Pronto, vamos fazer duas. Perfeito. Acho que a gente consegue fazer até mais. Eu fiz tantos cajadinhos. Pronto. 16. Se eu desconstruir essas 16, nós conseguimos 16 escamas de dragão. Isso aí é interessantíssimo pra gente. E conseguimos também a pedra cortada. Cinco usos? Então só um pisozinho aqui não vai ser desconstruído. É bem triste. Essa é a arte de multiplicação. Na verdade, eu nem fiz direito isso aqui depois que mexeram. Uma parte ruim é que eu preciso fazer esse cajado. E a outra parte é que minha sanidade vai embora. Mas, cada coisinha desse é uma escama nova. Vamos fazer assim pra economizar minhas coisas de sanidade? Já que vai zerar, eu só vou encher depois que eu acabar. Porque se eu ficar enchendo, quer dizer que eu tô com medo dessas sombras. Eu tenho medo, eu tô com medo. Mais três usos. Valeu. Agora sim. Não vou ficar brigando com uma sombra dessa não. Perfeitinho. Perfeitinho. Tudo que eu precisei foram oito coisinhas dessas pra encher na sanidade. Como é que é esse piso? Ele é assim. Eu acho ele bem fininho, viu? Bom, a parte boa é que as coisas que estão nele não pegam fogo. Se eu plantar uma florzinha ali e estiver perto de algo que pega fogo, não vai pegar fogo na flor. Ele não permite isso. Nós precisamos agora de tábua, porque esse baúzinho que a gente vai fazer precisa de muita tábua. Não, filho, vocês aqui pra mim não servem pra nada mais. Ah, tem os próprios baús, né? Eu de menos. Baúzinho aqui. Temos a skinzinha lá da plataforma roxinha, que é essa aqui. Agora que eu decido aqui, eu vou colocar aqui mesmo? Se eu colocar, vai ser que ângulo assim? Ah, essa cura aqui do verão me destrói, viu? Vou fazer assim, então. Ó, vou colocar um aqui. Aí o próximo eu coloco mais pra ponta e tento encaixar um no meio. E aí? Ah, ouro. Realmente tá faltando ouro. É essa hora que eu coloco tudo torto. Será que vai caber um no meio ali? Se eu colocar aqui, vai ficar muito longe. Qualquer coisa também. Não tem problema ficar gastando os ingredientes. Madeira a gente consegue fácil até. Já vi que deu ruim aqui. Não, deu certinho. Olha. Não ficou tão ruim, não. E esse da ponta aqui? Bom, esse da ponta aqui vai ficar estranho. Eu vou ver depois o que eu faço com isso. Posso colocar outra coisa ali. Esqueletinho, olha. Eu acho você muito bonitinho. Mas vocês estão começando a me incomodar aqui. Sério. Não queria dar cabo de vocês. Mas... Adeus, esqueletinho. Pronto. Ah, olha o cara ladrãozinho. Onde é que você mora, cara? É sério. Eu acho que eu tenho um monte de item ali. Só que eu nunca sei onde ele mora. Olha a distância que o cara percorreu. Ah, ele mora aqui. Vamos descobrir o que ele tem tanto aí. Sabia que aquele abacate meu não tinha per... Olha só. Vai morrer também. Você teve sorte. Porque eu cliquei pra te matar e eu só peguei. Boa. Não dá pra enxergar nada. Coloca de outra cor, Bruno. Não, não. Vou ficar com essa cor mesmo. Perfeito. Teremos aqui nossa área de baúzinho. É tudo compacto o que eu faço mesmo. Aqui vai ser os ouros. Aqui eu vou colocar ferramentas. Eu já começo a colocar ferramentas. Aqui eu vou colocar pisos. Pelo menos eu vou ter noção de onde estão meus coisas. Nesse aqui eu vou colocar coisa de boas. Na verdade eu tô jogando ali só e fingindo que eu tô arrumando. Olha isso. Quanto lixo. O bom com esses lixo aqui eu vou queimando tudo. Ferramenta velha funciona também. Funciona. Vou fechar aqui então. Ferramenta velha com esses itens. Mas eu vou conseguir tudo hoje. É que vai muito ouro esse negócio. Mas olha só. Finalmente eu tô tirando aqui os baús que eu prometi que ia tirar um dia. Esse cara tá na terra. Você tá errado, hein, filho? Rango. Tá na hora do rango. O que que tem aí? Rango. Bom, só faltam dois baús aqui. Bom, só faltam dois baús aqui. Bora fazer chover de novo. Ah, não tem margem pra sentir lá, hein, não. Perfeito. E você? Esses dois baúzinhos aqui eu consigo fazer mais três? Essas madeirinhas aqui eu consigo fazer mais três ali, eu acho. Vai, filho. Eu vou precisar de 30 de ouro. E é feitinho. Ouro, por favor. Rapaz, não é que eu gastei todo o meu ouro? Não deu nem pro cheiro. Eu sei que a bagunça aqui tá tremenda. Não deu nem pro cheiro esse ouro. Pronto. Adeus, baúzinhos. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver uma coisa aqui pra fazer um... Um trem que eu preciso. Ah, isso eu consigo fazer isso aqui, ó. Onde estão os carvões? Um, dois, três, quatro. É que eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Doas pedras... Tá, peraí. Vocês vão entender o que eu vou fazer já. Deixa só eu me organizar. Carvão. Agora, eu sabia onde tava a minha bagunça lá. Só não sei onde tá a minha bagunça aqui. Carvão, netre e ovo podre. Juntou esses três, eu libero aqui a minha pólvora. Não lembro se eu liberei. Tá, não liberei. Pólvora. Perfeito. Juntou com esse. Agora eu preciso de pedra cortada. Onde estão essas pedras cortadas? Pedras cortadas. Conseguimos fazer nosso canhão. E nossa bola de canhão. Como vai ser algo perigoso, eu não sei como é que vai acontecer, pra falar a verdade. Então a gente vai dar um save, se precisar a gente dar um rollback. É assim que vai ser o trem. E o piso ali, que tá faltando. Eita. Piso ali, eu acho que era o terceiro. Vou colocar esse piso aqui, ó. Vamos ver como é que vai funcionar esse trem aí. Vou apertar essa aba. Save. O que ele faz? Ele dá um save. Auto save. Ao invés de eu sair e voltar no jogo, só salva assim, ó. Bola de canhão. Me disseram se eu colocar a bola de canhão aqui. Tá bom, ó. Essa é a mira. Então o que eu tenho que fazer? Vamos aproveitar, então. Vamos fazer um... Top mira. Fazer um itenzinho dessa própria máquina, que eu consigo mexer o barco. Rotacionar o barco. Eu preciso de gear. Gear, tábua. Tá bom. Não consigo pensar em nenhum lugar melhor pra pegar gear do que aqui, ó. Gear, tábua e corda. Coloca aqui. Top. Isso aqui é mais fácil do que fazer outro. Perfeito. E... Ok. Mais um save aqui. Agora é pra valer. É só esperar amanhecer, na verdade, né? Por que que a minha mira... Esse negócio que é estranho. Eu queria que ele colocasse ali, mas ele não tá em lá onde eu quero. Acabou a estação. Acabou. Acabou. Olha lá. Ele não vem ali. Você não quer porque não tem água ali? Algo assim? Aí. Acho que agora vai, hein? De sério, se eu tacar aqui... Porque o negócio sai. Tem que ser certinho, coisa. Colocar aqui, mais ou menos. Ok. Aí. Deu bom. Depende tudo do ângulo que você tá. Haha. E não é que deu bom mesmo? E disseram que daria bom. E deu muito bom. Ainda bem que eu lembrei. Mas eu não lembro quem que pediu. Quem que falou pra mim sobre isso. Esse aqui, ó. Eu vou sacrificar ele. Como assim, Bruno? Sacrificar ele. Eu vou tacar fogo nele. Ah. Tô nem aí. Será que a gente tá com mudança mesmo? Tacar fogo nele aqui que... Tá em mais no lucro. Aí já não tem perigo, ó. Como tirar isso daí? Tacar fogo nele. Usa o tridente. Usa a bola de canhão. Quem manda é vocês. Sim. A parte ruim é que eu não consigo colocar aqui por causa desse barco. Canhão. Você consegue dar um cabo aqui nesse... Eu acho que vai zoar minha árvore. Então eu vou salvar. Isso, canhão. Só que na terra você não faz um barulho bom, né? Valeu. Falta a gente terminar aqui. Eu não sei o que eu faço com aquelas máquinas ali. Ficou tudo torto. Eu acho que eu vou tirar aquele livro ali e colocar ele aqui, ó. Mas pra fazer um novo dele, eu precisaria aqui de madeira viva. Se eu bater nele, vai cair uma madeira viva. Isso aqui é fácil, isso aqui eu tenho. Você vai cair. Então, simbora. É mais fácil derrubar isso aqui, ó. Porque ficar pegando um por um. Pronto. Boa. E já conseguimos fazer nossa coisa de novo. Só que é claro que eu não consigo, né, colocar aqui. Onde eu quero. Porque os livros estão atrapalhando. Pronto. Não sei se ficou muito bonitinho, mas eu vou fazer uns coisas aqui. Depois eu arrumo essas estantes também. Eu vou ter que fazer tudo, manutenção aqui, pra arrumar todas essas coisas. Tá tudo bagunçado. Baú de ouro ali. Não tem pra que eu fazer em vídeo esse. Adeus, máquinas. Agora eu tô pensando assim. Eu vou ter que chamar o Wormwood. Já que eu não tenho madeira. Por quê? Antes de quebrar essa máquina, eu preciso ter a próxima máquina. Aí que tá o problema. E essa aqui. Eu quero fazer uma máquina de alquimia. Nossa, não aguento mais ficar sem a máquina de alquimia. Mas você não precisa, Bruno. Eu sei, gente. Eu sei. Pronto. E tá com a skinzinha? Sim. Sai daí, bichinho. Vocês não deixam eu trabalhar aqui. Ninguém deixa. Depois eu coloco tudo torto. O pessoal fica falando que sou eu. Tá ótimo. Essa geladeira também vai ter que sair daqui. Cadê a geladeira? Esses bichinhos aí tão me incomodando, viu? Você pode se quebrar. Você é o melhor de todos que eu posso quebrar. Porque eu simplesmente posso quebrar você e já reconstruir você. Porque você é um de um. Perfeito. Agora eu só preciso quebrar essa aqui, ó. Ao quebrar aquela ali, aí dá bom o negócio. Então, bora pegar presente. E vamos pegar o Wormwood, aí. Wormwood, rapidinho pra nós, aí. Desculpa, tá? Desculpa te usar aqui. Mas é que eu preciso muito dessa madeira. E eu não tô afim de conseguir madeira viva lá com os Triguard, não. Valeu. Os bichinhos tão me atrapalhando um pouco, né? Vamos fazer eles dormir. Eu acho que eles dormem. Dormiu tudo. Sabe por quê? Porque se eu pegasse um, eles iam ficar me rodeando. Então, fica os quatro aqui no meu inventário. Tranquilinho. Simbora. Bora que eu tô gostando do que eu tô fazendo aqui. Um, dois, três, quatro. Enquanto eu tô fazendo as coisas aqui, eu queria agradecer o nosso novo membro do canal. Nosso Gustavo Shiraishi. Espero ter pronunciado corretamente, tá, amigo? Não é que eu vou? Muito obrigado, viva, por ter se tornado um Don Star Viano Prata. Obrigado pela ajuda. Obrigado pelo patrocínio. Tamo junto. Seja bem-vindo. Conseguimos fazer nossa máquina agora? Conseguimos. Essa máquina aqui, ela é porta de nascença já. Ela vai ficar estranha. Aí. Ela ficou muito pra cá, né? Ai, ai. E aí? Deveia... Sabe essas coisas aí? Eu consigo fazer até outra já. Ah, tá bom. Vai, vamos fazer então. Se eu tivesse o negócio de desconstruir, eu teria desconstruído tudo. Aí, ficou melhorzinho. Não queria que encostasse ali na lateral. Adeus, máquina. Ó, bichinho. Onde é que você tava? Quase. O bom é que eu consigo pegar o coelho. Não. Com a mão eu consigo pegar, deixa eu ver. Não. Vai, fora. Ficou retinho, velho. Nossa, eu tô ficando bom nessas coisas. E esse aqui, tá na mesma linha? Pronto. Eu acho que ficou torto, mas tá bom. Eu preciso de dois desse. Como o evento natal tá ligado, é decoração. Isso. Eu vou colocar uma arvorezinha de natal aqui, ó. Depois eu só enfeitar as coisas ali. Olha, não ficou perfeito, mas ficou melhor do que tava, tá, gente? Eu acredito nisso. É uma selentinha só, tá bom, tá? Vamos ver como é que foi o resultado final. Tá, eu acho que depois que eu colocar esses aqui, vai ficar mais bonitinho. E pra comemorar aqui nosso final de vídeo, vamos quebrar pra ver se a gente consegue mais uma mudinha. Que eu preciso tirar essa árvore daqui e essa aqui. Bom, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos! Deixa o grande like, até a próxima e... Falou!